O amor não é cedero entre a gente O amor não é cedero entre a gente Você sabe o nome que ela me engrou E esse cismo é todo o mês Que insistiu abençalmente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia Ter sorrido em alguém, eu vou cuidar Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa simulação É uma banda de amor Mas eu prefiro que você me faça a salva de um favor Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido que a vida é mais difícil de você Ainda não me chame de minha amiga Ainda não me chame de bebê Pois era assim que eu te chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de você ser Eu sei que você poderia Ter sorrido em alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa simulação É uma banda de amor Mas eu preciso que você me faça a salva de um favor E o apelido carinhoso é mais difícil de você ser Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de você Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de você ser O apelido carinhoso é mais difícil de você ser O apelido carinhoso é mais difícil de você ser